Bom, vou sortear aqui, então o editor vai cortar essa parte, vai colocar na introdução do próximo vídeo do YouTube, só pra comprovar aqui que a gente sorteou o mouse gamer, que eu esqueci de novo o modelo, o FK1 White, desculpa, é porque são todos os numerozinhos, FK1 White é God, eu olhei ali e tá, eu olhei ali e tá o que, 450 conto, o mouse, cara, mouse tora, que você não vai trocar nunca na sua vida, vou clicar nesse botão, a gente vai tirar o vencedor, que é, que é, Winner2Draw, uma pessoa, é uma pessoa, 1500 foram os inscritos, o vencedor é Bruno Mendonça, parabéns Bruno Mendonça, tô te mandando um e-mail agora, vou entrar em contato, responde o meu e-mail, manda direitinho o seu endereço pra eu poder enviar o mouse pra você, valeu por participar, tamo junto galera. Com o recuo do fuzil M4, porém... Ai gato, ai gato, porra, o que você tá me mordendo? Deixa eu gravar, o que você tá me mordendo? Bem difícil. Nerdinhos, é tudo os fãs de jogos, sejam todos muito bem vindos, aqui quem fala é o Ogro, Recentemente eu fiz um vídeo sobre a Grau 556, argumentando porque dentre os fuzis de assalto, ela seria considerada Tier 2, não tão boa quanto outros fuzis como o M4A1 e a RAM 7. Aqui estou eu para dizer que a Grau subiu absurdamente nos ranks de Warzone, sendo amplamente usada por times profissionais da Cod League, streamers famosos, jogadores profissionais de PC, e aqui estamos nós argumentando o porquê e destacando os poderes da Grau. Bom, na minha análise anterior eu tinha dito que a Grau é um fuzil de assalto ambíguo, pois ela não entrega o que geralmente um fuzil de assalto entrega, que é um poder de parada, uma cadência de tiro, um dano absurdo à média distância. À curta distância nós temos as submetralhadoras, às super longas distâncias nós temos os rifles de sniper. Acontece que o metagame no Warzone mudou muito desde as primeiras semanas. Inicialmente nós jogávamos com um fuzil de assalto e um fuzil de sniper, depois nós jogamos com submetralhadora e sniper, e agora o meta revolve entre um fuzil de assalto para lidar com situações à média longas distâncias no lugar do sniper e também uma submetralhadora. Nessa função, no lugar do sniper, a Grau brilha e a gente vai entender porquê. Analisando friamente a arma, os números da arma, a Grau 556 não é o melhor fuzil de assalto por nenhum status. Não tem um dano diferenciado, não tem a melhor cadência de tiro e time to kill, não tem o melhor alcance, porém tem dois aspectos que diferenciam a Grau de qualquer outra opção em termos de rifle de assalto, que são o recuo e a mira de ferro. Se vocês já acompanharam algum torneio profissional de Battle Royale, vocês sabem que a estratégia dos profissionais é, geralmente, se posicionar dentro da safe zone e passar o restante do jogo, o restante do tempo, punindo as rotações dos outros jogadores enquanto eles tentam se posicionar. Neste contexto, um rifle de assalto que tem um alcance bem longo e um recuo desprezível, ele é extremamente útil. Como falamos anteriormente, nós estamos ressaltando que a Grau entra no lugar do rifle de sniper. O rifle de sniper está sendo aposentado no meta atual. Sendo assim, desaparecem como rivais da Grau a Ram 7 e a M4A1 e entram como rivais da Grau a M13, que é um outro fuzil de assalto de longa distância, e também outros fuzis de marcação, como SKS, CAR 98, HDR e AX50. É nisso que devemos pensar na hora de comparar a Grau. Vamos então às forças da Grau 556. A Grau se destaca pela mira de ferro e pelo seu baixo recuo. A princípio, a Grau tem um recuo parecido com o rifle M4A1, porém a Grau é um rifle leve. Ela gera mais velocidade de movimento do que os outros rifles de assalto basicamente geram. Isso propicia com que você possa usar, sem muita restrição, a empunhadura de comando. A empunhadura de comando vai comer 3% da sua velocidade de movimento, mas vai melhorar bastante o seu recuo e estabilidade. Ao mesmo tempo, você não precisa de lente, então você tem um espaço a mais para utilizar os seus attachments. E aí você pode colocar um laser, um cabo, enfim. A velocidade de ADS da Grau é excelente, estando comparável à velocidade de ADS da RAM 7 como a velocidade de ADS mais rápida de todas as Assault Rifles. E isso em si já é uma vantagem muito grande, por conta da moeda de troca que você tem. Geralmente com os attachments você quer fazer uma troca entre velocidade de movimento, tempo de ADS, você usa um laser para melhorar o tempo de ADS, etc. Essas vantagens, então, são acentuadas pelo uso da mira de ferro da Grau. A mira de ferro da Grau é apenas um pininho e ela é propiciada pelo cano estendido Arcanjo, que aumenta ainda o seu alcance de dano em 45%. O alcance de dano padrão da Grau é de 35 metros, tendo, juntamente com a M13, o maior alcance padrão de todos os rifles de assalto. A M13, inclusive, tem um pouquinho menos de alcance inicial do que a Grau, com 32 metros. Então, no começo, quando eu falei que a Grau não era o melhor rifle em nenhum aspecto, estava errado, ela é em alcance. O alcance, aliado com a leveza, aliado com a ausência de necessidade de lente, aliado com o baixíssimo recuo, faz com que a Grau seja um rifle perfeito para punir jogadores a longa distância. Mesmo tendo o segundo pior TTK do jogo ao lado da M13, como você vai acertar todos os tiros, e convenhamos, você vai acertar todos os tiros com a Grau, esse TTK acaba a longas distâncias, compensando mais do que você usar um rifle M4, do que você usar um rifle M7, que a longas distâncias vai te fazer ter dificuldades de controlar o recuo. É isso mesmo, senhoras e senhores, a Grau é um laser, ela está forte no meta, e ela tem uma fortíssima aliada, que é a MP7. A MP7 complementa a Grau, porque a Grau não vai ser o melhor rifle, é a melhor escolha de arma para média e curta distância, onde outros rifles e submetralhadoras vão completamente ofuscá-la. Não surpreendentemente, a MP7 também é uma arma que tem um recuo muito baixo, e é a arma que está no meta e está fazendo parzinho com a Grau. Não é à toa que a Activision, muito inteligentemente, através do seu estúdio Infinite Watch, colocou na loja um pacote de traçantes roxos para a duplinha MP7 e Grau, que está sendo amplamente usada nos kits dos jogadores de Warzone. Convenhamos, a Activision sabe como fazer dinheiro. Aqui a gente passa um pouquinho no setup da Grau, nas configurações possíveis para a Grau. Inicialmente, um supressor, estou usando o supressor tático, porque o supressor monolítico eu não desbloqueei ainda, assim que eu desbloqueava eu vou começar a usar. O cano Tempus Archangel, se você quiser usar o outro cano, o cano, o Nexus, você pode usar, mas ele dá 5% a menos de alcance, ele é mais pesado, reduz a sua velocidade de movimento e ele não te deixa com a Iron Sight, a sua mira de ferro bonitinha, que é só aquele pino assim, o que dispensa a necessidade de lente. Laser, se você quiser usar o laser tático para aumentar mais ainda a sua velocidade de ADS, você pode. Porém, o Rifle Grau 556 já tem uma das maiores velocidades de ADS do jogo. O laser tático corta a velocidade de ADS em 15%, se você tem uma velocidade de ADS bem baixa, o laser tático vai te ajudar bem pouquinho. A lente é completamente pessoal, é completamente de gosto, eu conheço pessoas que gostam de usar, mas honestamente eu acho que se você colocar uma lente, você joga fora um pouquinho do potencial da Grau, porque afinal de contas, com a mira de ferro, você tem um tempo de ADS menor possível. Se você coloca uma lente, inevitavelmente você vai perder alguns frames para mirar, além de gastar um slot a mais de attachment. O carregador de 50 projéteis, não precisa nem argumentar. A Grau tem um carregador de 60 projéteis, mas você perde um pouquinho de velocidade de movimento só por usar o carregador de 60 projéteis. Eu não recomendo, não acho necessário, até porque com a cadência de tiro da Grau, você não vai vomitar essas balas rapidinho. 50 projéteis é mais do que o suficiente para enfrentar squads de, sei lá, 3 pessoas. Talvez você pense no carregador de 60 pessoas quando estiver jogando contra squads, grupos de 4 pessoas. Os acoplamentos, cabos e coronhas ficam muito a gosto pessoal, porque é como você vai balancear a sua arma, principalmente tentando reduzir o recuo, que é a grande força da Grau. A outra força da Grau é a leveza, é a velocidade de movimento, é o ADS, o ADS a gente usa e se esbalda nesse ADS rápido, é muito bom. Mas a velocidade de movimento não nos importa tanto, porque primariamente você vai utilizar a Grau de longe, você não vai ficar estreifando, você não vai ficar trocando a média, a curta distância com a Grau, a não ser que seja uma situação de emergência. Para mim, sem pensar duas vezes a empunhadora de comando como acoplamento, porque ela diminui a sua velocidade de movimento, já que a gente já argumentou que a gente não vai usar tanto a velocidade de movimento, e melhora tanto o seu recuo quanto a sua estabilidade. Vale lembrar que a Grau balança um pouquinho de lado, e isso não é legal, então é bacana você reduzir também, aumentar também a estabilidade, reduzir a instabilidade desta arma. Aqui nos cabos nós temos algumas opções interessantes, eu gosto muito do Cronin Sniper Elite, que é um attachment particular da Grau, faz todo o sentido para o setup que a gente está tentando fazer, tira a velocidade de movimento ao mirar, como a gente falou, essa arma é de longa distância, você não vai ficar estreifando muito na frente dos outros personagens, então troca isso por estabilidade de mira, que é uma coisa que a Grau precisa, ela fica ainda mais laser se você usar o Cronin Elite. Tem amigo meu que usa o XRK Void, mas isso atrapalha um pouco o recuo e a estabilidade, atrapalha o potencial de longa distância da arma, então eu não acho que é uma opção muito legal, mas tem gente que gosta, não entendo. Atraso de apontar a mira depois de correr é coisa para perto, para a submetralhadora, para curtas distâncias, velocidade para apontar a mira a Grau já tem de sobra, então se você usa esse cabo XRK Void, ok, escolha pessoal, mas eu acho que não faz tanto sentido, considere mudar para o Cronin Elite. Sobre as coronhas, sem coronha não faz o mínimo sentido, porque você vai estar transformando a Grau numa submetralhadora, se você for usar a Grau como submetralhadora, melhor usar uma MP7, e aí você tem uma opção que é diminuir a velocidade de movimento ao mirar e colocar a estabilidade de mira. Então essa coronha faz praticamente o que o cabo Cronin Elite faz, mas o Cronin Elite faz melhor, e é por isso que eu uso este setup aqui. Ah Ogro, eu não quero usar o cabo, eu quero usar um laser. Completamente decente, entendível, se você quiser fazer esse setup aqui, você vai ter um ADS ainda mais rápido, e você vai ter um pouco menos de controle, como a Grau não é feita para combates a super curta distância, como você vai estar longe do seu alvo, para mim não importa esperar um frame a mais, dois frames a mais para começar a atirar, desde que eu tenha uma precisão maior. Então, para mim, esse é o melhor setup da Grau para Warzone. Na sua tela nós temos um gráfico comparativo de todos os rifles de assalto, esse gráfico é plotado pelo J-Guard, pegou os dados e colocou numa planilhazinha, ficou bem bonito, então créditos para ele, e aqui nós vemos o potencial dos rifles de assalto no Warzone. Aqui na coluna é o Time to Kill com três coletes, versus a distância em metros, com o barrel mais longo, com o cano mais longo, e o supressor monolítico. Ó, na minha opinião, o cano mais longo da RAM 7 não é tão legal, que é o cano Ranger, eu prefiro o cano F-TAC Eclipse, mas está aqui. Bom, o melhor fuzil de assalto, então, para a curta distância de 0 a 40 metros, como a gente já tinha discutido antes, é a RAM 7. Depois, a gente vê aqui que o Time to Kill, ele fica por conta daquilo, em 50 metros a Grau brilha, depois a RAM 7 volta a brilhar, depois a Kilo, depois a Grau, depois a M13. Porém, o que esse gráfico não conta para a gente, é que, a longas distâncias, o recuo importa muito. Então, a RAM 7 provavelmente vai acertar todos os tiros de 0 a 20 metros, a 25 metros. A partir daí, o recuo começa a ter um papel muito importante no TTK, porque você vai começar a errar tiro. Não tem jeito. Segurou ali meio segundo de spray, a sua mira vai começar a quicar para cima, a sua mira vai começar a quicar para os lados. A RAM 7 não vai ser precisa, aquilo não vai ser precisa, e aí, as graças caem no colo da Grau e da M13, que são os fuzis que agem melhor a longa distância. Então, eu diria que aqui, de 0 a 20 metros, ou 25 metros, a RAM 7 e o fuzil M4A1, o fuzil M4A1 um pouquinho pior do que a RAM em termos de poder de parada, eles brilham. E aí, de 25 para cima, 30, 35, 40, 50 metros, você deixa cair no colo da Grau. É como a gente falou, a Grau está brilhando no Warzone, sobretudo substituindo os rifles de sniper, ou os rifles de atirador, como a K9-8, como o SKS, enfim. Você vai ter um TTK melhor do que esses aqui que estão na teoria, porque você tem praticamente zero de recuo na Grau. A outra opção é a M13, porém, a M13 tem um dano pior do que qualquer fuzil de assalto, o TTK dela é o pior do jogo, e em questão de recuo, elas não são tão diferentes assim. Além disso, a Grau tem esses aspectos que a gente pontuou, Levisa e o Ironsight dela, a mira de ferro, extremamente eficiente. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A Grau subiu imensamente em popularidade nas últimas semanas. Eu tenho que dar o meu crédito para a Grau. Eu mesmo estou usando a Grau junto com a MP7 no Warzone, e ela faz um estrago muito legal à longa distância. Eu não tinha pensado tanto na Grau, somente à longa distância. Eu pensava nela mais como um fuzil de assalto competidor da Ram 7, e na minha forma de ver, a Ram 7 estraçalha qualquer outro fuzil de assalto. Mas a Grau realmente dominou o Warzone, dominou os nossos corações, e é um fuzil de assalto aí que está quebrando a barreira do metagame, já que ele assumiu a postura de dominante a longas distâncias. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Até a próxima.